Olá pessoal, peço encarecidamente aí que se você puder, tiver estabilidade, seja membro aqui do canal pra me ajudar aqui nesse momento, entendeu? É realmente algo muito importante pra poder, eu assim, pagar as contas aqui e tal, entendeu? E você também vai ter regalias aí com números de telefone, email, vai ter também seu nome aparecendo no final dos vídeos e agradeço imensamente a quem se interessar em ajudar, beleza? Muito obrigado e tamo junto, pessoal. Peço essa ajuda de vocês, tá? O canal no momento tá em 46 membros, quem puder ajudar aí se inscrevendo, clube de membros, vai me ajudar muito porque teve uma queda aí considerável aí de membros nesse último mês. Então me ajudem aí se possível, pessoal. Todos os membros terão acesso ao novo jogo que eu tô criando, o Aviãozinho 3. Vocês vão poder acessar na aba da comunidade, baixar pro Android e ir pro PC. É um game feito na engine do Quake com 15 fases, modo online cooperativo e deathmatch muito legal que se passa no Rio de Janeiro. É um jogo que eu tô botando no meu coração e que vocês vão ter independente de ti. Não podem perder essa oportunidade de se divertir. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites com mercado livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação ao tudo seguro, com qualidade, frete grátis, numa empresa com CNPJ de 20 anos com preços insanos como o Play 4, Slingo ou Ragnarok de 2.200 reais. Tu não encontra esse preço no mercado livre. Tudo no mercado pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no mercado livre. Eles cobrem todos, todos os preços de mercado livre médios. Pode pesquisar. Muita gente me pergunta, né? A Fort Games é confiável? Eu trabalho faz muito tempo com a loja, tive várias comprovações de venda. Pode comprar sem medo, cara. Você vê aí nos comentários. Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade. Paga em boleto, débito, no crédito, no pix e ainda pode juntar tudo pra um produto só. E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta. Fort Games arruma direto em dólar, por isso é bem mais barato. Não vacile. E comprar por lá vai estar me ajudando, porque eu ganho comissão a cada venda e também por foto que vocês mandem. Fort Games é qualidade. A disputa entre o PSP e o 3DS é incrivelmente acirrada. Diferente do PS Vita que é muito mais forte que o 3DS e o DS que é muito mais fraco que o PSP. Tanto o PSP quanto o 3DS são pau a pau. Mas no vídeo de hoje irei trazer informações concretas pra vocês tirarem suas próprias conclusões. E antes de começar, não se esquece de regaçar aquele like e se inscrever. Bora chegar a 110k até o fim de maio. A gente consegue. Bora! E em primeiro lugar devemos checar a data de lançamento de ambos. Enquanto o PSP saiu lá em 12 de dezembro de 2004, o 3DS saiu lá nas quebradas de 26 de fevereiro de 2011. Que dá aí uma década de vantagens ao hardware do 3DS. Quanto ao processador, enquanto o 3DS tem um ARM 11 baseado num MP Core a 266MHz dual-core, o PSP tem uma CPU Alia Grex R4000 Single-Core a 333MHz. Porém, você tá daí a 222MHz pra não dar muito problema na bateria e não esquentar o cabrinha. Entretanto, em jogos mais recentes era possível sim usar os 333MHz. E enquanto o 3DS tem uma GPU pica 200 aí, de 133MHz a 6MB de VRAM, o PSP tem uma Media Engine de 166MHz a 2MB de VRAM. Além do mais, o PSP tem 32MB de memória RAM. Porém, em modelos mais recentes do bichinho, a história é diferente, tá? Com 2.000 e 3.000 tendo 64MB de RAM. Já o 3DS tem 128MB de RAM. É, bicho, ambos bem acirrados, mas com muita igualdade de capacidade. E olha, pessoal, eu não diria que o 3DS é um Wii de mão, sabe? É mais pra um GameCube de mão, tecnicamente. Só tu ver o porte aí dizendo o Blade Chronicles pro New 3DS, que vai ver que as texturas são em menor qualidade comparado ao console de mesa. Enquanto isso, como vimos no vídeo comparando o Play 2 e o PSP, o PSP se aproxima mais de um PS2 de mão, usando até mesmo o processador beta do Play 2. Conta a mídia de ambos, enquanto o 3DS tem cartucho de até 8GB, o PSP tem sua mídia UMD de 900MB aí, ou 1.8GB em camada dupla. E bom, enquanto no 3DS quase não se tem loadings por ser uma mídia em cartucho, no PSP era um problema sério devido a velocidade de leitura meio baixa do dispositivo. Entretanto, é por esse motivo aí que os modelos mais recentes do PSP tem 64MB, permitindo loadings mais rápidos nos games. Massa! Quanto às capacidades multimídia, os dois tem suporte total a MP3 e MP4, e o PSP ainda permite ver filmes em UMD, ó só, podendo ver aí um Homem-Aranha 3 maroto, por exemplo. Entretanto, o 3DS ainda tem a vantagem de poder ver um YouTubezinho pelo navegador da internet, enquanto, infelizmente, o PSP não permite isso pelo navegador meio ultrapassado dele. Vacilo! E enquanto o PSP tem 7cm de altura, 17 de largura e peça 200g, o 3DS tem 13cm de altura, 7 de largura e peça 230g. É, os dois são bem similares em tamanho e peso. E enquanto a tela de cima do 3DS tem 3.53 polegadas e a de baixo tem 3.08, a do PSP tem 4.3 polegadas, bem maior que a do 3DS. E, ó, algo que muitos tem dúvida aí do 3DS é ter suporte ou não a Normal Mapping, que é aquele relevo na textura que deixa ela com mais detalhes, sabe? Deixando ela menos lisona, tá ligado? E que sim, foi usada em certos games no console portátil da Nintendo, sendo usado, por exemplo, para objetos e personagens do cenário do Resident Evil Revelations, além de ter no Street Fighter IV lá nos personagens. Entretanto, enquanto o PSP não possui Normal Mapping e nada comercialmente vendido, ele tinha suporte total a essa função de texturas, sendo usada, por exemplo, na Tech Demo da Fresh Engine do Frank Sauer, que tem Normal Mapping aplicado à textura da água, fazendo ela ter um relevo de ondas bem mais realista. Com essa demonstração que estão vendo agora aí, rodando nativamente no PSP, sem nenhum paparico ou coisa do tipo, e rodando sem nenhum problema de performance. Massa! Falando em performance, a resolução máxima do PSP impressiona, brother. Enquanto o 3DS só tem uma resolução máxima aí de 400 por 240 na parte de cima da tela, o PSP tem resolução máxima de 480 por 272 pixels na tela. E se conectar com o cabo componente da TV, fica em 720 por 480, ó só. Que além do mais, é outra coisa impossível no 3DS. Conectar algum dispositivo secundário, sabe? E assim, o menu do PSP roda nativamente em 720 por 480p. Impressionante! E ainda por cima, através desse cabo componente do PSP, é possível desbloquear 2 megabytes de VRAM que tem escondidos nos modelos 2000 e 3000, que dão na verdade 4 megabytes. Com os modders aí fazendo hacks de resolução para os games rodarem uma resolução maior. Massa! Mais um ponto aí que ambos tem suporte antes, é ilhado. Que é aquele efeito de pós-processamento, que faz com que a imagem fique com menos serrotes na tela devido a baixa resolução, sabe? Que no caso do PSP foi usado em games como Gran Turismo. Que tem uma solução bem inteligente, sabia? Que faz basicamente a imagem ficar indo pra cima e pra baixo, pra dar uma maquiada nos serrilhados na imagem de 480x272p. Genial e que gasta quase nada do hardware. Já outra solução é no GTA Liberty City Stories, onde a resolução interna do game é de, na verdade, 512x320p. Onde ocorre um downsample para a resolução nativa do PSP, reduzindo o serrilhado. E olha, já no 3DS tinha suporte também. Só que de forma mais literal, sabe? Com games como Resident Evil Revelations, usando aí um filtro antes serrilhado de 4 vezes no game. Fazendo a imagem de 400x240p ficar menos serrilhada. Massa! E olha, diferente da sabedoria popular, o 3DS e o PSP tiveram alguns games lançados em comum. E dá pra ter uma comparação impressionantemente pau a pau entre os dois. Como no caso de FIFA 12, que ambos são baseados na versão Legacy. E enquanto o 3DS possui modelos com mais polígonos, é visível que o 3DS tenha animações super travadas dos jogadores. Enquanto no PSP as animações deles durante a partida são super suaves. E o jogo roda em 480x282p no PSP e 400x240 no 3DS. Outro game aí é o One Piece Romance Dawn, que possui uma performance similar tanto no PSP quanto no 3DS, com ambos rodando em 30 FPS. E além das capacidades de touch adicionais, possui igualmente texturas em maior qualidade comparado à versão do PSP. Entretanto, a versão de PSP roda em resolução maior, novamente rodando em 480x272p comparado aos 400x240 do 3DS. E falando em grandes jogos, onde você pode comprar grandes clássicos aí por um ótimo preço? Bom, hoje eu vou falar aqui pra vocês da cuponomia. Fiquem ligados pra você que curte jogos de PC de alta qualidade, tem muito desconto e cashback, se liga. Fala galera, quero aproveitar hoje pra falar sobre a cuponomia. Se você curte games, né pessoal, vou deixar essa oportunidade aqui no vídeo de hoje de você ficar ligado. Pelo menos uma vez por semana, né, diferente quando você tá aqui pelo menos uma vez por semana a cuponomia. Vou trazer alguma coisa bem interessante ligada a games que você vai ter aí na cuponomia pra você. Aqui no caso a gente tem cupom de desconto da nuvem, cara. Inclusive a cuponomia tem cashback em mais de 2 mil lojas. É uma oportunidade incrível. E você também pode desfrutar de 10% de desconto utilizando o cupom na nuvem. E também tem aí a questão de 5% off, produto Riot. Também até 10% off, assim, adicionar o Chrome, a extensão do cuponomia. Tem muitas vantagens que vocês conseguem ter, tá? E pessoal, realmente, não tem por que você não aceitar, porque você também vai tá me ajudando aí. E também se ajudando, porque só de você clicar nesse link aí da cuponomia, você ganha 5 reais. Não tem conversa. É 5 reais mesmo que você ganha. Não tem porém nenhum. E a partir de 20 reais de cashback, meu irmão, você já consegue sacar o dinheiro sem custo algum. Não tem nenhum custo. Não tem coisa assim, não. A partir de 20 reais de cashback, você já saca. Tem aí coisa que, desde AliExpress, Casas Bahia, Carrefour, é cupom de desconto com cashback pra uma pancada de coisa, entendeu? Não perca isso. Quanto ao armazenamento, enquanto o PSP tem 64 MB de memória interna, podendo ser expandida com memory stick de 32 GB e afins, o 3DS tem 2 GB internos, além de poder ter sua memória expandida para 32 GB com seu SD Card. Massa! Quanto aos serviços dos dois, tanto o 3DS quanto o PSP tem suas lojinhas de compras de jogos, tendo, por exemplo, a eShop no 3DS lá fora, além da PSN do PSP, que, infelizmente, foi desligada, mas pode adquirir os jogos do PSP pelo site e passar pra ele. E tanto o PSP quanto o 3DS tiveram diversos serviços na sua vida, e muitos deles relacionados a games, como poder baixar games de PS1 e Neo Geo no PSP através da Retro Virtual, além de poder baixar games aí de Game Boy, Color, Advance, Nessis Ness no Virtual Console lá do 3DS. Entretanto, uma vantagem do 3DS é ter emulação nativa com o DS, podendo rodar jogos direto do cartucho. Massa! Quanto à biblioteca dos dois, enquanto o PSP tem 1.365 jogos, o 3DS tem 1.334. E ambos, meu amigo, só tem jogão pra tudo quanto é lado. Enquanto o 3DS tem de plataforma o Super Mario 3D Land, o PSP tem Dexter. De RPGs, enquanto o 3DS tem Bravely The Fault, o PSP tem Final Fantasy VII Crisis Core. De corrida, temos o Gran Turismo no PSP, enquanto no 3DS temos Mario Kart 7. Já em FPS exclusivos, os dois meio que capengam, sabe? Com o 3DS tendo Metroid Prime Federation Force e o PSP tendo Medal of Honor Heroes 2. E bom, né? Infelizmente o 3DS tem trava de região, enquanto felizmente o PSP tem zero travas. Só tendo travas pra filmes mesmo. Assim podendo jogar seus jogos Japas, no PSP americano e afins. Quanto ao controle dos dois, peculiarmente ambos têm o mesmo número de botões, rapaziada. Tendo dois botões LR, um analógico, dois botões seletores, um home e afins. E olha, pessoalmente eu considero o PSP bem mais ergonômico comparado ao 3DS. Porém, ele não é ruim, tá? Ele se encaixa também bem nas mãos, mesmo que não tanto quanto o PSP. E ó uma vantagem do 3DS ter câmera aí ainda em 3D, que infelizmente o PSP só possui câmera por acessórios. Vacilo. Quanto a desbloqueios, tanto o 3DS quanto o PSP são escancarados, parceiro. Que no 3DS aí é só atacar um Luma 3DS, brincar com emuladores, homebrews e jogos. Já no PSP é só lançar aí um CFW da vida e fazer de tudo, brother. Desde espelhar a tela do seu PSP no PC com Remote Joylight, até lançar um monte de emuladores ou jogar um Doom da vida aí. Muito louco. Quanto aos modelos que eu mais recomendo, do 3DS seria o New 3DS. Pelo processador mais potente, um 3D mais estável e jogos que só rodam nele, como Xenoblade Chronicles. Do PSP seria o 2000 ou 3000, com 2000 sendo o que eu mais recomendo para homebrews e o que tem a melhor tela. Entretanto, tanto 2000 quanto 3000 tem mais memória ruim de vídeo. E olha galera, nesse vídeo eu não quero falar qual é melhor ou pior que seja, sabe? Só quero deixar informações concretas para vocês mesmos tirarem suas próprias conclusões. Entretanto, independente de qual dos dois pegar, tenho certeza que irá se divertir. E muito nesses dois grandes portáteis. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez, comparando o PSP e o 3DS. Espero que tenham curtido. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês, as três minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso, muito obrigado por assistir e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, tchau, tchau.